Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, o nosso encontro marcado aqui com vocês toda terça-feira às 16 horas, ao vivo aqui no Facebook da Prostel. Olha, faz várias receitas gostosas, né Lê? Gente, o tema da nossa live de hoje é sobremesas geladas. Como está muito calor, a Lê vai trazer hoje dicas e receitas assim, bem refrescantes, que é para vocês trabalharem tanto no face venda, quanto para a família também, não é verdade? Afinal, nada mais gostoso do que chegar em casa, ou mesmo no domingo, né Lê? Então é uma sobremesa bem refrescante para a gente se deliciar. Então a Lê vai fazer aqui, Lê? Isso. O nosso geladinho de morango, gelado de morango. Esse você gostou, hein? Que lindo! Vamos ver se estava a aproximar. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos mostrando, Lê? Isso. Esse daqui é o modo face venda, né? Que a gente fez, que dá tanto para fazer uma sobremesa de domingo, né? Como um face venda. Aliás, todas as receitas de hoje, né? Muita coisa boa, né Lê? Isso. Aí a Lê vai fazer também o bombomzinho de travessa, olha, que vocês vão conseguir fazer versão maior, né Lê? Isso. Ó, esse. Olha que linda. Ai, essa coisa não se evita. Olha que lindo, gente. Tudo isso, então, vocês vão aprender passo a passo com a Lê, né Lê? É isso aí. Vamos começar para... Ah, antes de começar com a receita, deixa eu falar para vocês. Pessoal, a nossa live fica salva aqui no Facebook da Prospel, tá bom? Então, vocês conseguem acessar quantas vezes vocês quiserem. Fora isso, já fiquem ligadinhos aqui no nosso Facebook, que vai ter um recadinho para vocês avisando que o nosso canal do YouTube já está ficando quase pronto para vocês também conseguirem ir lá acessar, tá bom? E a receita, todos os ingredientes já está aqui na descrição da live. Aí, se vocês forem tendo dúvida, pode ir perguntando, o Kalei vai respondendo para a gente. É isso aí. Né Lê? Agora é com você, então, a hora boa. Vamos lá, então. Pessoal, a gente vai começar pela receita, então, dos recheios, né? Do bombom de... Bombom na taça, né? Que a gente fez aqui. E depois a gente vai fazer a montagem passo a passo. A gente vai começar primeiro pelo creme de confeiteiro, para a gente deixar esfriar todos os recheios, porque a gente vai usar os recheios já para fazer a montagem, tá? Como a gente vem explicando aqui o creme de confeiteiro, que é esse daqui, ó. A gente vai utilizar ele como base para a gente fazer o creme branco, né? Que a gente vai estar usando o chocolate branco. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente já tem ele aqui, aqui na descrição aqui, já está tudo escrito certinho, tá bom? Passo a passo. Aqui, ó, levantou um pouco de fervura, a gente já adiciona. A gente já vai adicionar, ele é muito rápido para ser feito e ele é bem amarelinho, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer ele aqui, ele é muito rápido, ele fica muito bonito. Esse daqui, a gente vai usar ele para encorpar a nossa ganache branca. Então, ele vai ficar assim, delicioso, tá? Bom, aqui já está pronto, né? Agora a gente vai colocar ele para esfriar. Como eu quero acelerar tudo aqui hoje, então a gente vai pôr aqui, ó, aqui eu tenho um saquinho, né? O pepê. Aqui eu coloquei ele num potinho, para mim poder desenformar. A gente coloca ele aqui. Vocês viram que a Lê já fez o creme super rápido, né, Lê? Isso. Porque o nosso leite já estava fervendo, né, Lê? Isso, a gente já foi, a gente já aqueceu. Esse daqui agora, esse jeito eu vou ensinar para vocês, é um jeito bem prático de esfriar. Lembrando que a gente, para os recheios de bolo e tudo mais que a gente for utilizar, o saquinho, né, ele é prático para deixar pronto. Por exemplo, agora eu quero acelerar. Quero esfriar ele bem rápido. Aqui eu tenho água gelada, como meu saquinho está bem protegido e amarrado, eu coloco ele aqui. Então ele vai esfriar bem rápido, tá? Enquanto isso, a gente já vai preparar os materiais aqui para fazer o recheio de doce de leite, tá? Então, a gente vai usar aqui uma lata de leite condensado. A gente vai utilizar aqui o doce de leite áurea, esse daqui, ó, tá? Leite condensado, duas colheres de sopa do doce de leite áurea. E aqui a gente vai estar usando o creme culinário, tá? O creme culinário, como eu já venho falando aqui para vocês, ele é excelente na coxão. Então ele é excelente para a gente colocar ele aqui no fogo. Ele é, assim, ah, Alessandra, eu só posso usar ele quando eu for colocar no fogo? Não, vocês podem estar usando para uma... Aqui a gente vai usar para ganache, a gente vai usar para tudo, tá? É só uma dica aqui, principalmente para quem vai fazer o creme de leite, o estrogonofe, né? Ele é excelente, tá bom? Aí aqui, então, a gente vai começar de novo, novamente. Pegar aqui, como o par, aqui tudo muito rápido, a panela já está lavada. Então a gente vai adicionar aqui, ó. Nós vamos fazer o segundo creme agora, Alessandra. Isso, agora aqui a gente vai fazer o segundo creme. Por que que a Natália está falando isso? Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem, ó. A gente tem o ganache meio amargo. Aqui a gente tem o doce de leite. E aqui eu vou ensinar para vocês como utilizar. A gente tem a ganache, só que aí a gente vai adicionar o creme de confeiteiro, tá? Para ele ficar bem leve no paladar. Aqui a gente intercalou com bolacha. E a gente vai ensinar passo a passo. Olê, posso só fazer uma pergunta antes de você? Pode mostrar, desculpa. Pode falar, né? Só estou mostrando aqui as três cores. Nós já vamos dar um boa tarde para todo mundo que está entrando aqui com a gente. A Mara, ali, perguntou assim se o creme culinário é para substituir o creme de leite. Isso, exatamente, tá? Em vez da gente estar usando o creme de leite, a gente vai usar o creme culinário. Mas vocês fiquem à vontade para utilizar o que for melhor para vocês aí. Vou aproveitar e falar do preço, tá, pessoal? Hoje ele está saindo por R$ 1,95 na caixinha, esse creme culinário de 200 gramas. E depois entrou na promoção a caixa com 27. Então, quem usa bastante já tem promoção de caixa fechada, tá bom? É isso aí. Ó, então a gente vai começar aqui, tá? Colocar o creme culinário. Aqui, na verdade, pessoal, é um recheio, tá? Recheio de doce de leite. Elissandra, por que você não está utilizando direto o doce de leite áurea? Posso? Pode, mas de qual forma? Eu posso estar usando ele como base para um pouco de chantilly, para ele virar o mousse. Eu posso adicionar esse mesmo recheio aqui, também, no creme confeiteiro, né, pronto. Para ele dar uma encorpada. Por que que eu não indico vocês usarem direto o doce de leite áurea? Porque senão, pessoal, ele fica... A gente está fazendo a combinação de três recheios, que vai contrastar no paladar, para ele não ficar uma coisa muito doce, tá? Então, por isso que a gente está dando a dica de fazer dessa forma aqui. Mas, se vocês quiserem não ter tanto trabalho, está utilizando certinho, a gente pode estar utilizando o doce de leite, né? A gente bate um pouquinho ele com creme de leite e adiciona o que? A gente adiciona o chantilly batido. Já também já tem uma base de recheio que não fique tão enjoativo, tá? Aqui a gente vai dar um ponto nele. E ficou muito bom. A gente ia fazer como dois recheios apenas. Mas aí a gente decidiu colocar ele, porque ele fica com uma cor muito bonita e ficou muito bom no paladar. Natália gostou muito, né, Natália? Ai, ficou bom, viu, gente? Eu fiquei com gosto de desmanchar, tá, Sannele? Mas depois nós vamos assim, ia com uma colher bem bonita, fazer uma imagem bem legal pra vocês verem a cremosidade dos três recheios. Ele não fica tão doce, né, Leite? Fala pra... Descreve o sabor também do gelado de morango. Fala pra gente o que você sente na hora que você provou. Eu senti que eu estou passando muito bem. Fala o que lembrou bastante o sabor que você comentou. Eu acho legal você passar. Ele lembra mesmo. A Lê fez ontem, né, que ela me deixou de castigo ontem. Nem deixou eu ficar muito tempo aqui na cozinha com ela. Aí ela fez ontem e me deu pra me experimentar um pouquinho desse aqui, né? Delicioso, gente. Ele lembra bem o sabor de um danoninho. Ele não fica enjoativo, né, Lê? O sabor do morango fica aquela coisa bem leve. E aí era que a Lê colocou essa combinação do ganache meio amargo nesse aqui. Meu Deus, era o toque que faltava. Então realmente ficou muito bom mesmo. É, é por isso que eu te chamei, pra você descrever exatamente isso. Não, ficou muito bom. Fiquem aí que vocês vão ver o passo a passo. E vocês vão ver bem de pertinho, assim, ó. E depois vocês podem fazer essa receita, né, Lê? Que é mais uma receita, ó, da seleção deliciosa da Lê, viu, gente? Ô, Ná, manda uns beijinhos. Posso, Lê? Pode. Ah, então tá bom. Senão vai que eu entro, não. Pessoal, então, vou mandar um beijinho pra todo mundo que tá aqui com a gente, pra quem tá entrando. Seja todos bem-vindos e bem-vindas. Ô, Lê, vou mandar um beijo pra Dona Terezinha. Oi, Dona Terezinha. Beijo, Dona Terezinha. Que tá sempre aqui com a gente. A Fabiana Ventura. Beijo, Fá. A Karina Calegari, um beijo, viu? A Priscila. Oi, Pri. A Pri, ontem eu vi que ela já queria sorteio. Depois eu já vou contar, viu, Pri, qual vai ser o sorteio. Pra Denise Santos, um beijo. Beijo, Denise. Pra Gi. Gi. Pra Aparecida da Silva também, um beijo. A Dona Jo. Oi, Dona Jo, tudo bem? E aí, Dona Jo, tá assistindo com as amigas hoje de novo? Que legal. Pra Andréia Arias também, um beijo. A Esmeralda, a Lê, que também tá assistindo a gente lá de Arara Cara. Beijo, Esmeralda. Obrigada, viu, Lê? Obrigada. Ela falou que ela adora as suas receitas. Muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz, Esmeralda. Pra Isabel também, Rota, um beijo, viu? Beijo. Gente, a gente adora ver a participação de todos vocês, né, Lê? É tão gostoso. Porque assim, a Lê não vê, não consegue ver ao vivo todo mundo que tá ali. Mas a gente vai ver nos rostinhos subir, né, Lê? Verdade. Depois a gente olha todos os comentários. Tô com muito carinho de vocês e a gente adora, né? Nossa, a gente fica muito feliz. Uma comunidade com vocês. Então, quando vocês sempre participam e depois, às vezes, vocês não mandam comentar, a gente sente falta, viu? Doutora, que sente mesmo, né? Sente, que sente sim. Quando vocês não participam, a gente já sente falta. A gente já conhece um por um de vocês, já. Já. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar o fogão. A gente não vai utilizar mais ele. Já ficou pronto, Lê? Já, já ficou pronto. Vocês viram que hoje nós estamos com fogão turbo, né, gente? Então, ó, já conseguimos acelerar um pouco a terceira. É, pra gente ganhar tempo nas lives, viu, pessoal? Isso mesmo. A intenção é essa. Pra gente tentar fazer menos cortes do processo inteiro, né? Por isso que a gente vai estar utilizando tudo aqui. Pessoal, ó, lembrando que aqui eu tô usando um saquinho. A espessura dele é PP, tá? E ele aguenta, né, a temperatura quente aqui. Ele não estoura. É o jeito que eu faço na minha cozinha. De casa, é o método que eu trabalho. Eu faço todos os recheios. Coloco em saquinho e deixo esfriar. Porque assim eu tenho ele higiênico, eu não gasto, eu não sujo tanto o recipiente. E sem contar também que pra rechear o bolo, ou pra vocês que trabalham com face venda, só cortar aqui, ó, e já tá recheando. Aqui, pra acelerar, é uma dica aí pra vocês também. Aqui tem água gelada. Eu vou tá colocando, mergulhando ele aqui, pra ele acelerar, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai usar eles. Nozinho tá bem firme, né, Lê? Isso. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar primeiro o maganache branca. Ela é como uma base, tá? Posso tá saborizando a partir de agora qualquer sabor. Posso tá colocando morango, maracujá, posso tá colocando abacaxi. A gente pode tá usando diversos sabores. Hoje a gente vai utilizar de novo esse daqui, mas não agora, tá? É só pra explicar que esse processo que a gente vai fazer, que é o chocolate branco, a gente pode tá usando o saborizante, né, pra gente ter o sabor. Acho que assim é melhor. Ó, esse daqui. A gente vem usando ele um tempo já. Semana que vem a gente vai utilizar de novo, tá? A gente vai tá utilizando ele. Ó, aqui eu tenho... Hoje a gente tá trabalhando com chocolate Inovare. Esse daqui, ó. Aqui eu tenho 200 gramas, tá? Tenho 200 gramas. E... O leete, ele já vem com os quadradinhos? Pra quem as vezes não tá acostumado? Pra quem não tem balanças, daqui já vem os quadradinhos. Cada quadradinho, ele dá 100 gramas, tá? Então, se eu usar dois quadradinhos, é a receita de hoje. Então, a gente vai tá usando 200 gramas dele. Aqui ele já tá derretido. E a gente vai usar 100 gramas do creme culinário. Pra quem tem balança, coloca o recipiente, né? A gente tem três funções aqui. A gente aperta o tare, vai zerar tudo. E a partir daí, o japé. A gente tem ele pequeno, a gente tem ele grande também aqui na Prospel, tá bom? 100 gramas. 100 gramas. Agora a gente mexe. Se eu quiser, se tá saborizando. Aí vai do paladar de vocês. Vocês colocam sempre, começa de pouquinho. Vê se tá na cor desejada e no sabor, tá? Então, a partir desse daqui, eu posso ter diversos sabores. Aqui a gente tem uma linha muito grande desses sabores aqui. Pessoal, é tão difícil fazer esse recheio. Porque é assim, ó. Aqui, eu tenho a minha ganache, certo? Se eu colocar ele assim na minha taça, eu posso? Pode. Só que o que acontece? Chocolate branco, ele é sempre muito doce. Então, a gente tem que ajudar a tirar um pouco esse excesso de doce. De algumas formas, quando a gente... Esse cuidado, quando a gente vai usar vários sabores, né? Aqui a gente tá usando três. Então, o que eu faço? Eu poderia estar colocando, por exemplo, duas colheres de chantilly já batido aqui, dá uma emoção. Aí ele vira um recheio, aí ele vira um mousse de chocolate branco. Nós queremos isso como creme, certo? Então, a gente vai o quê? Ó, mostrando aqui. O meu recheio já está frio. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Ele esfriou bem rápido. Isso aqui eu fiz agora no comecinho. Só enxugar aqui. E olha como essa dica d'água é legal, né, Lê? Já tá frio. Rapidinho ele já esfriou, né? Totalmente frio. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar... Deixa eu pegar esse padrinho aqui. Deixa eu dar mais uma enxugadinha. Agora, a gente pega esse daqui. Coloca na balança. Meu recheio já tá frio. Eu tenho que esperar o creme de confeiteiro ficar frio. Essa dica é muito boa quando a gente quer acelerar alguma coisa na cozinha, tá? Eu vou estar usando 200... De ganache eu vou ter 300 gramas, certo? Eu vou colocar 200 gramas de creme. 200 gramas de creme. Eu queria que vocês observassem agora na hora que eu faço essa mistura. Que maravilha! Eu tô dando o quê? Eu tô dando uma base numa coisa que eu já tenho sabor. Eu preciso de uma estrutura de creme aqui. Aí. Agora, pessoal, isso daqui, vocês não têm uma noção como que fica maravilhoso. Agora eu mexo bem. E ele já vai estar pronto como creme. Ele fica super cremoso, super cremoso. Vou mostrar pra vocês. Elissandra, isso daqui vai prevalecer o sabor do creme de confeiteiro? Não. Isso daqui vai prevalecer o sabor do chocolate branco. Só que mais leve, tá? Ó, só vou mostrar aqui. Olha isso. Isso depois que você reserva um pouquinho na geladeira, a gente dá até bico. Dá até bico, tá? Isso daqui eu tenho um recheio cremoso de chocolate branco. Tem pergunta, Ana? Tem uns oizinhos. Pode falar. Pode falar. Eu só vou pôr no saquinho, depois eu queria que você mandasse mais um oizinho pra mim na terceira parte já. Então tá, então posso falar um oizinho pra mim não ficar muito atrasada, né, Lê? Isso. Eu queria mandar um beijo pra Sandra Belo, pra Cleusa Destro, que também tá sempre aqui com a gente. Pra Ju Verga, que ontem fez de novo a receita da rosca. Que eu vi, ficou linda. Posso fazer um comentário? Ju, você tá arrasando nessas roscas, menina. Mas tá lindo, parabéns, que capricho. E a gente fica tão feliz quando vê resultado. E a rosca deu muito resultado, a gente viu muita marcação de vocês, viu? Ficou muito linda. É pra Cid, oi Cid, um beijo. Beijo, Cid. Um beijo pra Mara, pra Erika Aram, pra Kika. Oi, Kika. Oi, Kika. A Eliana, Lê, Santiago, ela falou que ela tá assistindo de São Paulo e tá com a Quecetuba. Olha, conseguiu falar. Falei devagar pra mim não errar, é. Muito obrigada, viu, por estar participando aqui com a gente. Pra Fer, filha da Kika, pra Daniele também. Obrigada pela presença, viu, menina? Muito obrigada, viu? A gente fica muito honrado com vocês aqui. Um beijo pra Cristiane, pra Edna Oliveira, pra Dona Rosinésia. Oi, Dona Inésia. Saudade. Ela vem nos cursos aqui presencial, né? Vinha, vinha, sim. Pra Marilene também, um beijo. Beijo, Má. Pra Cacilda, pra Evelyn, a Cristiane Garcia também, um beijo. Beijo, viu? Pra Fernanda. Oi, Fer, tudo bem? A Jaqueline Duarte também, Lê, falou que ela adora as receitas. Ai, que bom, que bom. Pra Rose Bueno também, boa tarde, Rose. A Maria Cláudia, Lê, também mandou um beijo pra você. Beijo, Maria Cláudia. Um beijo pra Marlip. A Dona Terezinha gostou do nosso fogão também. Ai, gostou. É pra acelerar, pra gente ter mais tempo de fazer todo o processo aqui com vocês, tá? É, um beijo pro Antônio e pra Edna. Beijo. Pra Rose Ruiz também. Lê, a Rose falou que ela tá muito feliz de ver o seu trabalho, que ela lembra quando você começou. Ai, obrigada, Rose. Você mora no coração, viu? A gente se conhece muitos anos já. A Ellen Negrelli também. A Juliana Oliveira, um beijo, viu, pessoal? A Vana, um beijo, Vana. Pra Silvana Martins também. A Tati também tá aqui com a gente. Oi, Tati. Oi, Tati. Oi, Lê. Oi. A Eliana perguntou assim se ela pode rechear o bolo com aquele creme que você tava fazendo. Vai fazer o maior sucesso. Pode, quanto até em cima dele, você pode tá decorando ele também, tá? Lembrando que pra quem não come chantilly, é uma ótima dica essa, utilizando creme, pra gente espatular o bolo por fora, tá? Porque se a gente utiliza direto o ganache, ou se a gente utiliza direto o brigadeiro, ele fica um bolo totalmente assim, muito doce. A gente dando uma quebrada, a gente consegue agradar o cliente no paladar e pra aqueles clientes que não comem chantilly, tá? A Isabel, Lê, também perguntou se ela pode fazer o mesmo creme usando chocolate meio amargo ou leite. Deve, pode usar. Esse mesmo, ó, agora a gente vai fazer uma ganache de meio amargo. Eu posso tá utilizando o quê? Na hora que eu faço o meu creme, na hora que eu faço ele aqui, vou mostrar uma dica pra vocês. A hora que eu vou mexer ele aqui na panela, eu coloco umas duas, pra essa mesma receita, umas duas colheres de chocolate 50%. O que que acontece? Eu já dou uma cor nele mais amarronzada, então ele já fica com uma cor mais aparente de chocolate. A hora que eu colocar a minha ganache, adicionar o creme, o que que acontece? Vai prevalecer a cor bem escura. Então, se eu coloco o creme de confeiteiro direto, ele vai clarear, tá? Então, a gente, pra ter aquele aspecto mais de chocolate, a gente coloca na preparação dele. Acrescenta chocolate em forma, né, Lê? Isso, isso. Mais alguma coisa? Pode fazer essa parte? Ó, aqui a gente tem 300 gramas do Inovar Intenso. O Inovar Intenso, gente, ele é um meio amargo. Eu tô utilizando ele exatamente pra ter esse contraste no paladar, pra quebrar o que é doce, ter uma harmonia, tá bom? Então, pra ele ficar mais agradável. Aqui a gente tem 300 gramas, para 200 gramas de creme culinário. E lembrando também que, como eu mostrei aqui pra vocês, essa mesma base do creme de confeiteiro, eu posso estar utilizando um dos leites também, tá? Que ele vai ficar mais cremoso. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Aqui a gente só mexe, né? Olha que legal. Hoje a gente conseguiu fazer 100% de tudo aqui, sem estar alguma coisa pronta. A gente sempre tem vontade de fazer tudo 100% pra vocês. Às vezes a gente não faz, porque o tempo é muito curto. E se deixar, a gente fica duas horas aqui, né, Natália? Com certeza, a gente se empolga, né, Lê? Ô, Lê, você sabe a mente? Posso falar? Pode. Só vou mandar um oizinho pra Franca, que acabou de entrar. E a Gilverga, Lê, disse assim, que as roscas são viciantes e que é maravilhosa. Ela é boa mesmo, né, Ju? Ela é boa mesmo. Quem não teve oportunidade, a gente tem a live aqui, acho que duas semanas atrás, a gente fez a rosca. E a Ju tá arrasando aí nas roscas. Então, quem não assistiu ainda, a gente convida vocês pra estarem assistindo. É uma receita super especial, super fácil, você não precisa ter especialização em panificação pra fazer, tá bom? É uma receita que dá muito certo. É, eu ia falar só, pessoal, vai aqui na aba vídeos, aí vocês vão conseguir ver todas as nossas lives que estão salvas. Se vocês perderam alguma, né, Lê? Isso. Dá tempo de ir lá, procurar e assistir com calma. Vou mandar um beijo pra Suzy e também pra Cassinha. Um beijo. Beijo. A Creuza Polônio, Lê, disse assim, que esses tremes aí são sucesso nos bônus dela. Vai. Pode fazer que vai sim, viu? Pode fazer que vai ser muito bom. Olha, você viu que, você viu, você conseguiu focar, né? A cor dessa ganache, o brilho, né? E essa combinação, se o pessoal quiser fazer bolo de pote também dá, né? Muito. Vai fazer o casamento dos três, né? Muito, vai fazer o maior sucesso. Muito sucesso vai fazer. Agora, pessoal, aqui a gente já tá com os três recheios prontos, certo? A gente já, provavelmente, nosso recheio já tá, o de doce de leite já tá frio. Vamos fazer a montagem, então, na taça? Depois a gente vai pra outra que é mais rapidinho. Então, vamos começar. Aqui, vocês observaram que eu usei um saco de confeitar, certo? E eu utilizei pra abrir um copo de medida aqui, porque fica mais fácil. Aqui, a gente vai montar aqui uma menor. E depois a gente vai montar a taça. Enquanto você vai montar, posso só falar o que vai ser do sorteio? Pode, pode falar enquanto eu vou pegando ali, a babou. É, que eu tô vendo aqui assim. Gente, então, ó, Pris, já perguntou do sorteio e vocês sabem que vai ser coisa boa, né? Nós vamos sortear, então, pra vocês. O gelado de morango que o Kalei vai fazer aqui, super geladinho, que esse aqui, ó, ela preparou pra gente ontem. E as meninas da loja vai passar bem com ele. Pra vocês, então, vai ser... O Kalei vai fazer igualzinho esse, fresquinho. E as tacinhas, tá bom? Ó, combinado. Essas daqui, ó, vai pro sorteio pra vocês também. O Kalei vai montar agora, nós vamos sortear pra vocês. Certo? Certo. O que que eu faço, Natália, pra participar? Pessoal, curte a nossa live. Compartilha ali em modo público no Facebook de vocês, combinado. Não esqueçam só de fazer um comentário aqui, porque é através do comentário que valida o nome de vocês pro sorteio, tá bom? E uma coisa muito importante, que esses dias eu esqueci e me puxaram minha orelha. Não esqueçam de curtir a página da Prostel. Assim vocês ficam sabendo de todas as nossas novidades, tá bom? Amanhã o pessoal da agência já faz o sorteio amanhã à tarde. E vocês já podem vir retirar aqui na Prostel a sobremesa de vocês. Então amanhã já tá garantido, né? Alguém vai ter uma sobremesa bem refrescante. É verdade. Só pra mim não esquecer, né? Ó, aqui a gente vai começar com a ganache escura, tá? Como tá nesse pote aqui. Com saco eu consigo manusear e controlar isso daqui, tá? Então fica mais fácil. A gente põe ele aqui. Lógico que se ele descansa, fica melhor pra mim manusear ele, tá pessoal? Uma dica pra quem vai fazer, às vezes fica muito no fundo e a gente quer que isso fique visível. É só dar uma puxadinha nas laterais, ó. Que assim fica mais visível na apresentação. A gente sobe ele aqui. Aí aqui a gente usou o creme. O creme ele tá mais encorpado, né? Porque a gente já adicionou. O creme, então, ele tá mais encorpado. Lembrando que os recheios aqui não foram descansados, tá? O ideal é descansar um pouquinho. Só que hoje a gente tá fazendo tudo em live. Pode falar, né? É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo depois que eu fazer eles, eu deixo ele esfriar? Pra depois eu utilizar. Isso. Ó, de duas a três horas. A gente fala temperatura ambiente, mas com esse calor, temperatura ambiente, parece que vai cozinhar ele novamente, né? Mas aí a gente pode deixar ele descansar umas duas horinhas em geladeira, tá? Devido ao calor. Aí ele fica mais consistente, fica melhor pra gente trabalhar. Olha, aqui a gente vai colocar mais um pouquinho. Ó, eu posso tá intercalando até com mais uma camada aqui de ganache, tá? Porque aí, ó, a ganache é meio amargo, então a gente vai tá quebrando aqui, né? O que é doce, a gente vai tá deixando ele mais suave. Certinho. E se eu quiser transformar isso num pavê também dá, né? Tranquilo. A gente vai fazer até isso, viu, Natália? A gente vai fazer isso agora na taça. Ah, é verdade, a taça é grande, né? Porque senão fica muito recheio pra taça grande. E aqui a gente vai tá fazendo assim, dessa forma, porque é um fácil venda, né? Se a gente coloca todos os doces, a gente vai ganhar o cliente só uma vez. Depois a gente não ganha mais. Por isso que é interessante a gente colocar o meio amargo. Agora a gente vai tá utilizando aqui o doce de leite. Vamos ver se ele esfriou? Põe a mão aqui. Tá friozinho? É muito rápido, né? Tá geladinho. Também a sua água tava super gelada, né? Tava. Tava na geladeira. Então é um truque pra quem precisa fazer um bolo e às vezes não tem muito tempo. Consegue acelerar um pouquinho o processo. Consegue. E não tem perigo do recheio cristalizar, né, Le? Porque ele tá protegido, né? Tá protegido. Mais uma técnica que é importante pra isso, né? Porque ele não cristaliza. Porque o saquinho acaba protegendo. E agora a gente vai tá colocando aqui, ó. Olha essa cor. Será que ela tá dando pra vocês verem, pessoal? As meninas e os meninos. Pode tirar isso também. Deixa eu limpar pra você. Olha a cremosidade. Por que aqui eu não cheguei até o final? Porque aqui eu vou colocar a raspa, tá? Se não fica muito alto. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora eu vou tirar umas raspinhas aqui de chocolate. Pessoal, essa minha barra aqui, ó. Ela tá dessa forma aqui porque eu dei uma esquentadinha nela. Então ela acabou ficando assim. Deixa eu pegar. Tá vibrando. Olê, você esquentou como ela? Eu coloquei dez segundinhos no micro-ondas, né? Porque já tá bem calor. Então a gente se derrete muito também. Isso é mais no frio, né? A gente, ó. A gente tem esse daqui. Tem aqui na Prospéu esse daqui pra vender. Que é pra tirar as raspas, tá? Então a gente vem aqui. Não tem pergunta hoje? Ai, peraí. Deixa eu ir lá. Vim do outro lado. O Lê, enquanto você vai tirando as raspas, vou mandar mais um beijo. Manda aí. Pra Zilda, oi Zilda, mãe da Jack, que tá sempre aqui com a gente também. Pra Rosimeire, um beijo, viu? William Vitor, lê, disse assim, que o ganache tá espetacular. Um brilho lindo. Ai, que legal. Você pegou, deu pra ver, né? Ai, que bom, William, que deu pra vocês verem. Um beijo pra Jéssica, pra Valdineia. Beijo, Valdineia. Jéssica. A dona Terezinha disse que esses doces é muita tentação. Um beijo pra Gleiva, pra Jéssica Marambairé também. Oi, Jé, tudo bem? Pra Isa Giacomini também, né? Dona Dê, um beijo, dona Dê. Oi, Dê. Pra Mabassan, um beijo, Mazinha. Beijo, Má. Saudade de você. Ô, Lê, a Mabassan perguntou assim, se esse recheio pode usar pra bolo. Pode, deve, viu, Má? Eu super indico aí pra vocês, tá? Aqui, só pra falar, eu tô usando um trento... Isso, recheio de amendoim. É o trento alegro. É aquele da embalagem laranja, né, Lê? Isso. Que ele harmonizou super bem pra esse trento. Isso, porque essa receita é um bombonzinho, né? Ô, Má, pode fazer tranquilamente, que vai ser o maior sucesso como recheio de bolo, tá? E aqui, acabaram a camada. Dá pra ver? Desculpa. Estamos tentando achar um foco pra vocês verem bem. Ó, lembrando que a gente não deixou descansar, mas vocês viram que, como os recheios estão resistentes, eles pararam, né? Mesmo ele estando ainda, acabou de fazer. Imagina isso descansado. Melhor ainda pra manusear. Vamos pra taça? Ô, Lê, só fazer uma pergunta, antes que você vai pro próximo. A Evelyn perguntou assim, se o saquinho é próprio pra pôr esses ganaches. Então, é assim, é... Isso daí que eu passo pra vocês, é uma experiência que eu uso no meu dia a dia. É a experiência da vida, tá? Nunca me ocorreu nenhum problema. Então, eu uso sim pra ganache. Gente, esse daqui, ó... Eu costumo até dizer pras alunas que eu fico sem meu marido, mas não fico sem esse saquinho na cozinha. Não sei sobreviver sem ele. Não deixa ele escutar isso. Tomara que ele não esteja assistindo hoje. Gente, eu juro que quem trabalha comigo sabe. Eu entro completamente em desespero quando eu não tenho meu estoque de saquinho. Porque eu economizo muito tempo. Então, tudo eu adapto a ele, tá? Então, eu uso pra recheios, pra ganache, pra tudo. Coloco etiquetinha. Se sobrou recheio, já tá tudo certinho. Pronto pra mim pegar o próximo bolo, se surgir de última hora. E o nome desse saquinho, pessoal, é PP. Lembra de Prospel. PP. E aí vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem. Aqui vende. Eu compro de bastante, né? Então, eu compro aquele maiorzão. Mas aqui vende fracionado. Ele vende de 100 gramas, né? 100 gramas. Vamos montar? Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui a gente vai tá usando o cookies granulado. A gente vai fazer tipo um pavê agora. Essa dica a gente também pode fazer como se fosse um face venda. Ai, nem mostrei a tampinha aqui. Essa embalagem, você sabe que eu sou tão apaixonada por ela? A tampinha desse potinho, que fica muito bonito no face venda. Ó, eu tava aqui. Tá embaixo esse motel. Ó, deixa eu mostrar rapidinho. Olha esse potinho, que coisa mais linda, gente, pra vender. Olha isso. Olha o charme disso. Quem não compraria um potinho desse? Ele é muito lindo, né? Então. Olha, a dona D tá perguntando se pode fazer o copo da felicidade. A felicidade também fica bom? Nossa Senhora. Quem perguntou? A dona D. Ô, D, se você fizer esse copinho, vai ser, assim, o maior sucesso. Porque essas combinações, a gente fez o... Tudo a gente faz aqui na cozinha. E ela dá muito certo pelo fato da combinação de recheios, tá? Porque a gente quebra tudo isso. E se vocês quiserem fazer o copo da felicidade, que ele vai muito maiorzinho, né? Aqui na Prospel vende o copo da felicidade também. Aqui vende todos esses tipos de embalagem do face venda. Você intercala com cookies, né? Porque aí você vai ganhar um maior rendimento também. E não fica cansativo pro seu cliente comer tanto recheio. Então a gente dá uma colocada do cookies. Ou então a gente pode estar usando o bolo, tá? Mas, assim, eu super indico. Aqui a gente vai estar colocando ele no fundo. Não precisa umedecer ele, tá? Porque os recheios são bem molinhos, né? Úmidos. A gente coloca... Ué, a Pri tá perguntando se essa taça que você vai montar, a gente tem aqui na Prospel também. Pri, a gente tem sim. Tinha acabado ainda essas que a gente tinha na cozinha aqui, que é nossa. Mas hoje já chegou mais reposição, tá? Então amanhã já tem nas lojas mais quantidades dessa... Ela chama taça americana, tá bom? Ó, essa taça, se você colocar um celofane pra quem vende, é muito bonito também, ó. Você viu que aqui tem a etiqueta da Prospel? Se vocês têm a etiqueta de vocês... Isso daqui é assim... É colocar uma foto bem bonita aí nas redes sociais de vocês. Coloca um celofane, né? E o que que acontece, gente? Isso daqui vai bombar, porque a apresentação é muito bonita. Então agora a gente... Vamos intercalar? Então aqui a gente colocou o cup, tá? Esse daqui. Ele já vem pronto. A gente vai fazer um estilo pavê agora. Aí a gente vem agora com o creme. Olha só, se conseguisse focar ele aqui, ó. A consistência dele. Ô, Ná, você não quer pegar a bailarina ali pra mim? É, vou ler. Eu acho que eu pus desse outro lado, se eu não me engano. Pega, peraí que eu já vou achar a nossa bailarina. Tá aqui, ó, tá? Você quer a vermelha ou a preta? Acho que no vídeo fica melhor a vermelha, né? Vermelha? É. Coloca aqui pra mim. Porque aqui eu consigo visualizar pra mim fazer a camada. Certinho? Pessoal, aqui o que eu posso estar fazendo? Vocês perceberam que eu sempre pego o meio. O meio não. Eu sempre pego mais as laterais e o meio fica um pouquinho mais. Pra não ficar uma coisa enjoativa, o que eu faço? Eu só vou colocar um pouquinho do cookies aqui no fundo. Pra mim depois intercalar ele, ó. Só pra ele me dar um acabamento melhor nas laterais. Aí, ó. Você tá vendo? Aí ele fica padronizado. Aí ele volta a ficar reto. Agora a gente vai pôr o nosso doce de leite. Que a gente fez tudo em live. Eu tô tão orgulhosa que a gente conseguiu fazer tudo em live hoje. Ai, eu também. No super fogão, né, Lê? É, pra a gente tá vendo tudo que é melhor pra fazer a live completinha, né? Pra trazer pra vocês. Isso. Pra vocês poderem ver todos os processos e ver, ó, que realmente as receitas que a gente faz, a gente coloca aqui pra vocês. Podem testar e fazer sem medo, né, Lê? Tranquilamente. E dá super certo. Pode fazer sem medo. Enquanto você vai montando aí, a Fran, Lê, disse assim, que ela tá adorando as lives, porque assim, mata a saudade da gente. Ai, Fran, que linda. A gente tava falando isso ontem, tava comentando, que é uma forma de matar a saudade, né, nas lives, mas o contato, o abraço de vocês faz muita falta. Então, assim, é uma maneira da gente tá juntas, né? Ó, aqui eu vou só... Gente, esse daqui, esse recheio, não tem uma pessoa que não fala que aqui tem doce de leite áurea. Ele parece muito o leite condensado cozido. Não lembra muito esse leite condensado cozido. Agora, a gente pode tá colocando a ganache e depois a gente vai colocar o cookies. Então, vamos lá. Tem algum recadinho? Eu fui tirar uma cola. Que cola? Peraí, já vou contar. A Dani, a Eli Martinuch, disse assim, que a filha dela tá com água na boca de ver você montando. Então, Dani, participa do sorteio, hein? Verdade. A Dani Nes, a Eli, falou que usou esse creme com sorvete. Ficou muito bom. Nossa! A família adorou. Gente, é isso que eu ia falar da Laiva semana que vem. Desculpa, lembrei. Pode falar, Ana. A semana que vem, a gente vai ter o Ronaldo aqui, que ele é expert. Então, vocês podem tirar todas as dúvidas. Ele vai tá fazendo... Sorvete caseiro. Sorvete caseiro, tá? Sorvete de massa mesmo. E aí, a gente vai tá junto aqui, tá? E aí, eu acho que é uma excelente live pra vocês aprenderem. Porque é bastante dúvida se tem a respeito de sorvete caseiro, né? E o Ronaldo é expert no assunto. Aí é só juntar a live da semana que vem com esse creme e se deliciar mais ainda, né? O Lê, deixa eu só responder. A Fabiana Aventura perguntou o valor do chocolate Novari. Pode perguntar. Esse que a Lê usou, enquanto ela vai montando, Fabiana, o Intense, que é o Meia Marga, é R$29,60. E o Branco é R$26,95. Depois a gente tem o Alva Fit também, de cabeça eu não lembro aqui, que nós temos ele aqui em cima na cozinha, tá bom? Deixa eu falar do WhatsApp, enquanto a Lê monta. E aí, pessoal, se vocês quiserem adicionar o WhatsApp da Prospel, não vai sair agora da nossa live, tá bom? Na hora que a live acabar, vocês conseguem entrar aqui no Facebook, tem um botão bem grande escrito WhatsApp. Se vocês querem com dúvida de produto, quiserem saber valor, pode encaminhar com as meninas e respondem pra vocês, tá bom? É isso aí. E a Dayana perguntou, olha o preço da taça. Ô, Dayana, essa taça é R$14,50, tá? Vamos intercalar agora, deixa eu ver, a gente pode vir com o creme, né? Deixa eu ver, a gente pode finalizar. Vamos com o doce de leite, o creme de doce de leite. Depois a gente finaliza com o creme. A gente coloca as raspas. Olha só a cremosidade dele. Nossa, isso daqui, gelado, gente, é um espetáculo. Você já falou do sorteio, né, Ná? Eu falei. O que vai ser o sorteio mesmo, que eu não prestei atenção? O cremoso de morango, gelado de morango, né? E os potinhos que você fez do... Entendi. Do pavê, do bombom cremoso. Gente, fugiu o nome! O câmera até olhou assustado pra mim. É porque esse doce de leite aí tá me deixando até meio atrapalhada, porque é tão bom. Tem como não ficar feliz, Leia, com um doce desse? Eu falo que a minha profissão é privilegiada por Deus, porque a gente vê o sorriso. Hoje eu recebi uma notinha de uma cliente agradecendo uma festa do final de semana. E quando a gente consegue agradar o cliente, a gente fica tão feliz, se sente realizada. A gente já faz o que ama, né? E quando o cliente manda um recadinho de elogio, a gente fala. Poxa, eu tô no caminho certo. É isso que eu quero pra minha vida. E tá ensinando um pouquinho pra vocês, é um prazer melhor ainda. Eu gosto sempre de ensinar a vocês conforme eu... Como se eu estivesse na minha cozinha. Porque eu acho que assim dá mais certo do que ficar muito tecnicamente, viu? Vamos fazer as raspas pra esse agora? Então vamos lá. Olê, a Isa perguntou assim... Ah, vou focar. Você quer porra? Você acha que é melhor? Desculpa, né? Só pra ele focar. Não, pode ir. Assim, tá bom? A Isa perguntou assim se ela pode colocar morango, já que a época dele está chegando. Ó, o morango é um assunto seríssimo. O morango, ele é muito perecível. Se for pra decorar igual a gente usou, sem estar usando nenhum tipo de corte nele, pra ele não soltar água, vocês podem estar usando. E pra reforçar esse morango, vocês podem estar colocando geleia de brilho. Aqui na Prospol vende também. Muita gente não sabe a função dele. Tava até comentando hoje com a Gia aqui da loja. A geleia de brilho, ela funciona? Pra quem gosta muito de usar pra decoração, pra vitrine, você passa a geleia de brilho nela, o morango, ele forma uma camada protetora. Então, você ganha muito mais tempo de durabilidade pro teu morango. Além de tudo, também a aparência, tá bom? Agora, pra recheio, a pergunta foi pra recheio? Ela falou que ela pode colocar na taça. A Isa seria pra recheio, Isa? Ô, Isa, mas mesmo assim, se eu não entendi, eu vou responder. Pra recheio, eu não indico, porque ele solta água e a gente tá numa época muito perigosa. Muito perigosa. E então, o que que acontece? Se a gente utiliza o morango dentro, a durabilidade já fica muito curta. Então, um bolo, por exemplo, uma taça, vai durar muito pouco, por questão de horas, tá? Então, eu não aconselho. Aqui a gente tem, eu vou estar utilizando aqui. Aqui na Prospol a gente tem o preparado, que ele tem os pedaços de morango em conserva. Então, você tem uma durabilidade, você mantém o sabor do morango, a pessoa come e sente o morango, tá? Mais alguma pergunta? Ô, Lê, é, peraí que eu me perdi. Só pra mandar um beijo pra Dirce. Oi, Dirce. Se não, depois eu pulo. A Mar falou que tava em outra cidade e precisou comprar umas coisas ontem. Sentiu uma falta da Prospel. Ai, que legal. Ai, Marzinha, é pra você vir aqui na Prospel, né, Marzinha? Tá passeando, né? Saudade. A dona dele falou que faz todas as receitas e todas dá certo. Ai, que legal. Nossa, você sabe que é muito legal, viu, Dê? Você tá passando isso pras outras pessoas. Por mais que a gente esteja aqui falando que são receitas que a gente faz no dia a dia, que dá certo. Quando você fala isso, aí as pessoas ficam mais confiantes ainda. Porque a gente tenta colocar receitas simples, né, não tão complexas e que dê certo, né, acima de tudo. E que fiquem muito boas, né, Lê? E a gente também tenta... É, que fiquem boas. E a gente também tenta fazer um preço legalzinho pra vocês quando a gente vai elaborar. Então, assim, as receitas não são receitas caras, tá? A gente também tem essa preocupação com vocês. A Eliana Santiago lê perguntou se ela pode acrescentar brownie nessas camadas. Meu Deus! Se você acrescentar, aí você já acabou com tudo. Vai ficar maravilhoso. A gente vai vir pra frente com receitinha de brownie bem legal aí pra vocês, tá? Que dá pra fazer muita coisa legal. A Fran perguntou se tem dessas taças maiores. Fran, tem sim, chegou bastante coisa. Fica de olho aqui na página que eu acredito que o pessoal vai colocar. Tá bom? Que veio bastante reposição. Ó, então a gente vai tá colocando preto aqui. Ô, Lê, depois você só faz um favor. Sim. A dona Terezinha perguntou quanto pesa elas mais ou menos depois de pronta. Ah, eu não tarei a taça, né? Mas eu coloco mais ou menos aqui, depois a gente vê o peso da taça. Mas eu posso tá pesando. Eu acho que o peso da taça aqui dá uns 30, 40 gramas. Vamos colocar o morango, então? Morango é vida, né, pessoal? Morango é vida. Cereja. Cereja, morango. Deixa eu ir, tô colocando o moranguinho aqui, ó. E a nossa taça tá pronta. Não sei como que ficou aí na aparência. Daí tá dando pra ver? Ficou bonita, gente? Conta pra gente. Manda uns coraçãozinhos pra mim, fala pra Lê que vocês tão mandando um coração. É verdade, a Natália tá vindo aí. Se vocês acharam que ficou bonita. Vou colocar na geladeira essa, então vamos partir pra próxima receita. Tem alguma dúvida até aqui? Eu acho que não, mas eu já vou ler com calma, Lê. Isso. Geladeira? Eu colocaria no freezer. Depois, porque um pouquinho no freezer, né? Só pra acelerar um pouquinho. Não pra congelar, porque a gente tem o creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro tem amido. Se eu tenho amido, eu não posso congelar, tá bom, pessoal? Então, vamos pra próxima receita. Essa receita, ela é muito simples, rápida, barata e outra coisa, deliciosa. Né, Natália? Deliciosa, super acessível e o piscar de olhos tá pronto. Exatamente, ela é muito rápida. Quer que eu tire alguma coisa pra você? Pode pôr, né? É, tira isso daí. Ó, a receita é simples. A mágica aqui chama o quê? Chama gelatina incolor. Então, a gente vai desenformar aqui. Meu Deus, tô até com frio na barriga. A gente vai fazer a receita porque é rápida. E a gente já tem na geladeira pra desenformar, tá bom? E aí, eu vou rezar pra dar tudo certo. Que todo mundo tem medo de desenformar. Aqui, a gente vai tá usando... Deixa eu pegar. Uma caixinha, né? Trezentos e noventa e cinco gramas de leite condensado. Leia, as meninas e os meninos estão gostando, viu? Ai, que bom! Que bom! Que bom! A Isa já mandou sugestão pra fazer de Floresta Negra também. A Isa, depois é só ir mudando os beijos, tá bom? Verdade. Você colocou cereja aí e virou Floresta Negra. Verdade. A Kika falou que não tem esse raspador de chocolate. Kika, mulher, vem na próxima comprar o seu, então, hein? A Lucinéia também falou que tá uma delícia. Um beijo, viu, Lu? Obrigada, Lu. Kika, sim, essa taça é de acrílico, tá bom? Ah, o Leia, a Dona Terezinha perguntou pra você o peso. Acho que você falou 30, 40 gramas. Você quer dizer o peso da taça, né? Ah, eu vou pesar a taça. Eu tenho balança aqui. Deixa eu já pôr. Senão nós vamos acabar esquecendo. Senão a gente vai acabar esquecendo, tá? Eu vou, ó, mais ou menos, eu acho que é isso de peso, tá? Deixa eu ver a balança. A Cassinha disse assim, Ai, como é bom passar a tarde com vocês, gente. Ai, que bom. A gente é que agradece a presença de todos vocês aqui com a gente, viu? Ó, então, vamos lá. A gente vai pesar ela. Ó, ela tá dando 1,490 kg. Aí vocês me ajudam a fazer a conta aí, mais ou menos, quanto que daria. Ah, eu acho que tem umas 200. 1,520. Ó, então aqui a gente tem, ó, 300 ml de leite. A gente tem uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado. E agora a gente vai usar... Vocês podem estar comprando esses pozinhos, tudo que a gente vende, a gente vende duas com hoje live usando. A semana que vem a gente vai usar também, ó, esse daqui que a gente vai fazer uma sobremesa gelada. Todas aqui são sobremesas geladas. Então, vamos lá. E a gente vai estar usando uma colher de sopa desse daqui. É, eu vou precisar de colher, tá? Aqui, ó. Nós já vamos providenciar a colher pra você, eu vou ver se é... Tá, só porque hoje eu tô usando bastante aqui. Ó, uma colher de sopa, certo? Ali vai pegar um fechadinho. Aqui a gente tem o leque de sabores aqui na Prospel, tá bom? Olê, então nessa receita nós vamos usar o de morango. Isso. Se a gente quiser, a gente tem maracujá, tem abacaxi, posso? Sim, pode. Inclusive o de abacaxi, meu Deus do céu. De abacaxi, se você colocar os pedacinhos de abacaxi... Ah, lembrando, se vocês forem trocar pelo de abacaxi, o abacaxi vocês cozinham, tá? Vocês não vão usar ele in natura, de jeito nenhum. Porque você vai acabar estragando a receita. Cozinha ele, por exemplo, eu indico também o abacaxi Havaí, que ele é mais cítrico, tá? Não pérola. Pérola é muito doce. Pra receita, pra confeitaria, é o Havaí que é mais indicado. Cozinha ele com açúcar, reduziu ali um pouquinho, tira o excesso de água que fica, né? E pode estar adicionando. Aqui a gente vai adicionar os morangos, mas vocês podem estar fazendo. Minha mãe sempre fez, né? O geladão de abacaxi, fala. Minha mãe colocava esse nome, né? Esse daí é uma sobremesa de infância. Minha mãe a vida inteira fazia isso daí. Chegava de domingo, a gente até enjoava. Hoje em dia sente falta. Ó, aqui, antes de bater, eu vou estar mostrando o processo pra vocês de como hidratar, porque muitas pessoas têm dúvida de como fazer com a gelatina. Ó, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui a gente já tem, né? A gente tem, deixa eu ler aqui. Cinco colheres de chá, que dá aproximadamente 15 gramas, tá? A gente tem ela aqui. E a gente vai hidratar ela. Cinco colheres de sopa. Cinco colherinhas de sopa de água. Três, quatro, cinco. Pessoal, se eu não fizer esse processo, eu corro o risco de acabar perdendo a minha receita. Por quê? Porque ela precisa hidratar antes da gente aquecer um pouquinho. A gente vai aquecer... Ó, vou mostrar aqui, olha aqui como que ela... Ela fica, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que ela fica hidratada. Desculpa, tá? Dá pra ver? Ó. Ela fica assim. A gente... Vou esperar aqui um pouquinho. Você vai ver que ela vai endurecer por completo. Sim, ela vai hidratar. Na hora que ela der essa hidratada, aí eu vou adicionar ela 10 segundos no micro-ondas. Antes de pôr aqui, tá? Ó, aqui na Prospel, a gente tem essa daqui, maiorzinha. Que acaba saindo mais barato pra vocês comprarem, tá bom? Essa linha também a gente tem outros produtos. Ó, acho que dá pra perceber agora como que ela ficou. Ela foi bem rápida, ó. Agora, eu vou aquecer 10 segundos aqui no micro-ondas. 10 segundos. Opa, deixa eu apertar. Aí a gente coloca... Gente, cuidado, porque se ela ferver, a gente perde ela, tá? É só pra aquecer um pouquinho. Porque se ferver, já era. Já não dá pra usar. Ó. Quando a gente põe ela, ela fica líquida de novo, ó. Aí é a hora da gente estar utilizando aqui. Sobremesa muito rápida pra domingo, pra ir na casa de alguém, né? Ela só precisa um tempinho legal de geladeira. Tá tudo tranquilo aí, Ná? Não tem pergunta? Ô, Lê. Não, a Márcia disse assim que ela, dessa vez, ela vai ganhar, hein? O sorteio, ô, Márcia. É essa delícia que a Lê vai fazer agora. Então, ó. Não esquece de cumprir as regrinhas, hein? Curte, ó. Comentar, você já comentou aqui, então já tá valendo. Pode ir falando, tá? Que eu vou ligar aqui. Só pode curtir a nossa live aqui na página da Prostel. Compartilha ela em modo público no seu Facebook. E não se esqueça de curtir a página da Prostel também, tá? Aqui vocês estão sabendo de todas as nossas novidades. E pra ficar sabendo das nossas novidades também, pessoal, pra vocês que estão assistindo o vídeo aí ao vivo, né? Sobe uma notificação, é uma caixinha escrita Receba notificação. Se vocês ativarem esse sininho, a hora que a gente entra aqui ao vivo, às vezes um dia que vocês esqueceram, a hora que a gente entra ao vivo já vai a mensagem no celular de vocês. Assim também fica mais fácil de acompanhar a gente, né, Lê? Isso, posso pedir um favor pra você? Você pega o preparado na geladeira? Pego. Pessoal, aqui, ó, a gente tem essa forminha super bonitinha aqui que dá pra fazer no Face Venda. Aqui tá untada com óleo, tá? Pra gente poder desenformar. Aqui, acho que eu tenho já os fotinhos aqui. A gente tem esses daqui também, que é esse menorzinho aqui, ó, pro Face Venda. Ele é super bonitinho. E quem não venderia uma... no Face Venda, uma sobremesa dessa, né? Facinho de vender. Ó, aqui já tá pronto. A gente coloca aqui, ó. Isso daqui já estaria bom, certo? Só que a gente vai deixar ele melhor. A gente vai colocar o preparado aqui. Vou mostrar pra vocês como que vem... ele, como que vem de... Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, porque eu acho que não vai dar o terceiro. e finalizo aqui. Pronto. Aqui, pessoal... Ó, vou focar como que ele vem. Ó, ele vem os próprios moranguinhos aqui em conserva. Como se ficasse pior, a gente coloca isso aqui, ó. Olha. Imagina que ruim. Vai deixar mais gostosão, né, Lê? É. Olha. A Cassinha tá falando assim, Lê? Que aqui na Procela tem o de abacaxi também, que ela já comprou. O Cassinha tem sim. É que hoje a gente só vai ter o de abacaxi nos baldes de 4 kg. Tá em falta esse de 1 kg, tá? Por isso que a Lê deu a oportunidade pra vocês cozinharem a fruta. É, por isso que a gente já falou isso. Mas, Cassinha, como você usar bastante, você pode vir comprar um balde de 4 kg, não é? Que daí você vai armazenando aí, vai fazendo bastante coisa boa. Pessoal, e aí a geladeira, eu vim hoje aqui, eu fiz uma, eu coloquei pra gelar 10 horas da manhã, né? E agora a gente vai desenformar. Quanto mais tempo em geladeira, melhor. Mas eu creio que com 3 horas de geladeira já é o suficiente. Nada de congelador, tá bom? Aqui, só um detalhe rapidinho. A gente passa o plástico filme nesse daqui, tá? Lê, posso fazer umas perguntas? Pode. A Geisa pergunta assim, se tem dessa forminha na Prostel. Geisa, a gente tem sim, tanto essa de alumínio, que é essa que vai sair o gelado com o furinho no meio, com esses potinhos, tá bom? Descartável com a tampinha alta, as faças, são todos aqui da Prostel, tá bom? É, peraí. A Márcia, ali, Ribeiro, perguntou assim, se esses morangos em conserva não minguam a água? Então, esse daqui, se vocês observarem, na hora que eu abrir, ele fica numa geleia, né? Tipo uma geleia, que vocês podem estar utilizando também. Uma calda de açúcar, obrigada, viu? Então, ela não é bem uma água, tá? Vocês podem estar deixando escorrer esse morango, mas assim, a gente fez aqui, a gente vai até tirar uma agora, e ela deu certo nessa receita. Pro bolo, quem for fazer com o bolo, o que eu indico pra vocês é o seguinte. Antes de colocar o recheio, vocês colocam esses morangos aqui, dá uma picadinha, porque ele vem grande. A calda dele vai penetrar aonde você colocou, então, o bolo vai absorver isso. Depois, você coloca o creme em cima, o creme, o recheio, o ganache, e aí você vai ver que no corte ele fica muito bonito. Vamos desenformar? Vamos. Vamos pôr na geladeira, é isso, né? É. Pode pôr na geladeira normal mesmo. Vou mandar um beijo pra Márcia Martinelli. E a Márcia Ribeiro falou que chegou atrasada. Márcia, a live fica salva aqui na página da ProSpel, tá bom? Então, depois você consegue assistir ela novamente quantas vezes você quiser, tá bom? Tá, vamos desenformar então. Obrigada. Você vai fazer o acabamento? Vou, vou fazer. Dá tempo de fazer o acabamento, né? Vou pegar pra vocês. Como que estamos de hora? Dá tempo de fazer o acabamento. Ó. Como não passe de mágica, que é o que ele fez pra gelar? A Lê já tirou o outro gelado. É a mesma receita, tá? Aqui eu tiro o ar, né, pessoal? E agora... Vamos desenformar. Colocar eles assim, ó. Porque eu acho que fica melhor. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais um pouquinho pra não correr risco ao vivo, né? Pudim já tem um mito, né? É tipo um pudim esse daqui, né, que fica. Ainda não. Acho que tem que tirar um pouquinho mais de ar. Tá bem gelado, né, Lê? É. Vou tirar o ar dele aqui. Lê, enquanto você vai tirando ele com carinho, a Isa disse assim, se ela pode colocar ácido cítrico pra ele ficar com um furinho. Olha, pode. Pode pôr sim, que aí ele vai ficar até aquele mais azedinho. Pode pôr. Cuidado na quantidade, tá? Coloca pouco. Mas pode tá pondo sim. Ela falou que ela amou o pozinho mágico. Ai, você gostou do pozinho? Eu amo ele. É. Vamos ver. Acho que é o meinho. Ai, saiu. É que tá muito gelado. Tcharam! Ai, que coisa mais bonita! Que medo! Mas olha, Isa, esse daqui fica com furinho também, ó. Eu não coloquei o cítrico, tá? Mas ele fica os furinhos também. Tudo que é ao vivo, né? Dá um... Deixa eu pegar o preparado, que eu vou usar ele agora. Esse daqui. Só pra por embaixo. A gente já vai finalizar. Ô, Na, aquela ganache que tava no saquinho. O meio amargo. Isso. Agora vai dar aquele toque especial, gente. Isso. Olha, vai pôr um ganache meio amargo em cima. Pra afastar ele mais pro centro. Que vai ficar bom demais. Não, não vou mexer mais. Deixa assim, tortinho. Pra não correr risco. Deixa eu colocar a calda aqui. Olha a cor que fica essa geléia. Que linda! Oi, Pri, um beijo, tudo bem? Você viu que delícia que a lei tá fazendo hoje? Ah, Dai. Ô, Dai, você foi embora, então, da barra. Por isso que você sumiu, né? Quando você vim pra barra, você vem fazer visita aqui na Prosper, hein? Faz favor, hein? Vamos lá. Pegar... Você pegou a ganache, pegou. Você não pegou. Aqui a gente colocaria aqui nesses daqui. Você abre esse pra mim, né? Eu, Ali, eu abri aqui. Ah, você tem mais um? É, eu já ia fazer. Ô, peraí. Aqui, ó, ele já... A gente dá uma... Você já ganhou um pontinho mais firme, né, Lê? Aqui a gente faz uns pontinhos, ó, pra pôr o morango. Se quiser tá fazendo o risquinho, pode tá fazendo também, tá? Isso daqui fica muito ruim, viu? Ficou, gente. Fica muito ruim. Muito ruim de bom demais. Pronto. Agora a gente finaliza com os nossos morangos, né? Vou limpadinha aqui. A gente coloca os moranguinhos. Deixa eu colocar isso daqui. E aí, está prontas as nossas sobremesas geladas. Deixa eu limpar aqui. Vou pegar um papelzinho aqui. Pra sugerir de banache. Vou pôr tudo aqui em cima. Aham. Pra você só conseguir ver. Enquanto você dá um toque especial aí. Ó, vocês viram com aquelas fotos que nós colocamos ontem na página. Nós fizemos aqui na Prospel mesmo. A Natália é responsável pelas fotos, viu? Ela tem uma habilidade nova. É fotógrafa agora. Fotógrafa gastronômica, né, Ná? Ai, muito. Não, é que quando o doce fica lindo, a gente precisa mostrar pra vocês, né, pessoal? Vem aqui, parceira. Vou. É que eu queria ver se não tava dando nenhum recado. Tá, tá. Pega lá o celular. A Marcele falou assim... Eu vou tentar... Calma aí. Não esqueci nenhum recado. Tá. A Marcele falou assim que ela chegou atrasada. Marcele, não se preocupe. A nossa live tá salva. Depois você entra aqui e assiste tudo de novo e passa mais um tempo com a gente, né, Lê? Isso aí. Quer ver mais um recadinho? Não, deixa eu ver. É só pra finalizar que a gente estourou o tempo de novo. A Isabel perguntou assim se dá pra fazer de leite ninho esse... Ah, é verdade. O nosso gelado de morango, que a gente deu um nome bem bonito pra ele. Dá pra gente fazer de leite ninho, sim. Dá pra gente tá colocando... Nessa mesma receita, você pode tá adicionando quatro colheres de sopa, aí você tira o saborizante pra sorvete e utiliza quatro colheres de leite em pó, tá bom? Aí ele vai ficar um pudim gelado de... Pudim gelado não, como que é o nome? Chique? Gelado cremoso de morango. Isso aí. É mais bonito, né, gente? Porque pudim, lembra aquele de leite condensado, pudim original. Tem razão. Que, aliás, nós estamos preparando umas receitas pra vocês bem gostosos. Então, esse, como ficou diferente, a gente deu esse nome bem bonito. E é um nome que vocês podem usar pra quem vai fazer no fácil venda. Pode trabalhar com ele que não tem problema, tá bom? E pra quem quer fazer tanto pra casa, quanto às vezes mesmo o fácil venda ou vai querer colocar numa vitrine, esse prato branco aqui que a Leia desenformou, escolhendo o nosso gelado, também é da Procel, tá bom? É isso, eu acho que eu não esqueci de nenhuma... Eu acho que eu não esqueci de ler. Gente, se ficou alguma pergunta dessas que às vezes acabou passando aqui na emoção, né, Leia? Depois a Leia responde pra vocês com calma, tá bom? Tudo o recado dá? Tudo aí, eu queria mais uma vez, tô muito feliz com a presença de todos vocês, tá? É isso aí, a gente só tem a agradecer a companhia de todos vocês. Marquem aí que semana que vem estamos aqui novamente, se Deus quiser, na terça-feira, às 16 horas, com um convidado especial, então vai estar a Leia e o Ronaldo. O Ronaldo... E a Natália. O Ronaldo é representante da Duas Rodas, então ele vai trazer pra gente aí bastante coisa pra vocês fazerem um sorvete caseiro, tá? Ele é ligado na parte industrial, mas ele vai trazer recintas caseiras pra vocês, pra vocês poderem fazer em casa pra família também e, por que não, nos potinhos pra vocês trabalharem com pequenas vendas também, né, Leia? Participam que vocês vão gostar, ele tem muita informação e muita coisa legal pra passar pra vocês, tá? Já marca aí o encontro com a gente e não esquece, então, de participar do nosso sorteio que vai ser amanhã, que vai valer essa delícia aqui e esses dois aqui, ó, os potinhos esse, esses os bombons de travessa, tá bom? Que nós vamos colocar o sorteio pra vocês que estão aqui participando com a gente na live, então pra todos vocês que já comentaram, tá bom? As regrinhas pra participar é comentar pra poder ativar o nome de vocês, compartilhar essa nossa live em modo público no Facebook de vocês, curte nossa live e curte a página da Prospel, assim vocês sempre vão ficar sabendo das nossas novidades. É isso, né? É isso aí! Um beijo, pessoal, e até mais!